Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazone, hoje é sexta-feira, dia 27, sextou uma chuvinha aqui no interior de São Paulo muito bem-vinda e que também será bem-vinda para a empresa cuja qual eu vou falar sobre os fundamentos e a análise macro também técnica lá no final, que é a Raize. Então ela que sofreu com alguns incêndios ao longo do início do mês, principalmente no interior de São Paulo, fazendas ali perdendo parte boa e grande da sua produtividade no curto prazo. Agora chegamos no final do mês de setembro com um pouquinho de água para aliviar essa pressão aonde nós andamos aqui no interior de São Paulo. Tem incêndio, tem foco de incêndio infelizmente. Então vou comentar sobre a Raize, atualização aqui mensal para vocês, falar sobre o cenário macro sem dúvida nenhuma, mas passar um pouco à frente em relação aos preços. Então a gente vai falar sobre os dividendos no final do ano, quanto que a gente deve receber e também olhar para o etanol e para o açúcar. Essa dinâmica das duas principais comortes que a empresa produz e lá no final análise gráfica clássica sempre. Certo? Esse é o papo do vídeo de hoje. Raizem, se você é acionista, já deixa o seu like, considere se inscrever no canal. Eu sou Bruno Mazone, analista, CNPI técnico, todos os dias cornetando aqui o mercado, pessoal. Então a pauta desse vídeo aqui é uma atualização operacional com macro e também análise comportamental no final, porque ainda não temos resultado corporativo. A gente tem que olhar para a Raizem, pessoal. O que faz preço? Qual é a âncora ali nos pés das ações da Raizem? A alavancagem de curto prazo é robusta, o fluxo de financiamento não é brincadeira, as plantas de etanol de segunda geração estão entrando em operação e a evolução de 2023 em relação a 2024 em relação a 2023 já é de dobrar a produção. Então a gente deve ver, já capturado esse ano aqui, uma melhora na dinâmica entre EBITDA, lucro operacional e alavancagem, enquanto a empresa precisa se financiar e capitalizar no curto prazo. Qual é o pepino? Recentemente, quem acompanha o mercado financeiro percebeu. Nós temos um novo ciclo de alta da Selic. Então esse gráfico que vocês estão vendo na tela é Selic em preto, vermelho é a inflação, o juro real, Selic saiu de 10,50 para 10,75 e a Faria Lima, pessoal, hoje não faz a menor ideia, cada um, cada banco tem chute diferente, não há aquela unanimidade ainda formada de qual vai ser o ciclo terminal, qual vai ser a taxa terminal da Selic nesse novo ciclo de alta. Vai ser 11, 11,25, 11,50, 75, 12, 12,25, em quantas reuniões? Por que não sabe? Porque o BC, pessoal, não deu ali um Ford Guidance, a gente não conseguiu entregar para o mercado, olha, a gente vai subir 50 e já vamos contratar mais 50, subimos 25, vamos contratar mais 25. Não, a priori a gente, o mercado, não sabe se vamos subir e o quanto e por quanto tempo. Então são várias incertezas envolvendo juros, e uma empresa que tem uma alavancagem de certa maneira robusta e demanda, alavancagem robusta, faz parte do business da companhia, essa alavancagem rotativa, e que capta muito CDI. Por quê? Porque tem vencimento de dívida no curto prazo, sofre um pouquinho mais. Então se nós olharmos ali para os custos com o financiamento da Raizen, não é um custo a ser desprezível no curto prazo. A alavancagem hoje, pessoal, está em torno de 2,3 vezes dívida alíquota. A EBITDA não é ruim, não é ruim, mas dentre empresas que hoje nós temos para escolher alocar recurso em setembro e outubro, Raizen, não é ali a top pick. Talvez uma São Martinho do setor, entre Raizen, Jales e São Martinho, talvez a São Martinho esteja melhor preparada para capturar no curto prazo uma melhora. Melhora que eu vou entregar para vocês, até pela oferta ter sido incendiada uma parte dela, infelizmente, ao longo dessa onda de calor. Hoje chove, mas eu não sei se terminou a onda de calor. Estou dizendo para vocês que está um pouco pressionada a oferta. O Brasil é um grande produtor de cana de açúcar, principalmente. E aí, com a oferta sendo incendiada, como eu falei, temos uma pressão nos preços. Eu mostro o gráfico do etanol e do açúcar já já. No mais, o guidance para 2025, para essa safra que entra, que tem um ano-calendário diferente por causa do plantio da cana, é de quatro plantas operacionais no etanol de segunda geração, principalmente o segmento de aviação, exportação da Raizem. É uma empresa bem mais robusta do que a São Martinho. A Raizem também tem o que eles chamam de mobilidade, que é a distribuição de combustíveis, com os postos Shell que ela tem em domínio da marca, então ela pode usufruir. Então é muito mais complexo você analisar a Raizem do que a São Martinho. A São Martinho é mais específica em produção de energia, a Raizem também distribui. Mas esse ano aqui é um ano que pode marcar na curva da evolução do lucro operacional versus a evolução do que ela teve que se alavancar para financiar esse crescimento das plantas do etanol de segunda geração, melhor. Então deve melhorar bastante em 2025 também. O que eu quero namorar aqui com vocês, sempre que eu falo da Raizem, é o seguinte, preço descontado, pessoal, e o ciclo melhorando o EBITDA versus os investimentos. Se não aparecer um Puma 2, por exemplo, um projeto Puma da Klabin dentro da Raizem, nos próximos 12, 18 meses, pessoal, a gente tende a ter uma alavancagem controlada e o CAPEX, como vocês estão vendo nesse gráfico aí, já cedendo. Então esse é o gráfico, CAPEX EBITDA subindo 14%, CAPEX caindo 13% é o guidance da companhia. Ótimo. Então a inflexão da alavancagem deve acontecer rapidamente dentro dos próximos 12, 18 meses. Como aqui o perfil do canal é mais investimento de longo prazo, eu acho que é no curto prazo, então você pode aportar bem até que os preços, talvez, e eu acho que vai acontecer, reflitam para o norte devido a esse processo, essa dinâmica entre EBITDA e CAPEX, alavancagem também. Esse gráfico macro do scanner da bolsa, vou deixar para vocês aqui o QR Code, pessoal, mostra o seguinte, somente em um momento, ali entre janeiro e maio de 2023, a Raizem negociou no valor patrimonial, ajusto ali, o VPA. Hoje o VPA está em torno de 2,17, os preços a 3,4. Então assim, não está muito distante. É lógico que é uma empresa com valor nominal baixo, o que é um saco. O que eu quero trazer para vocês? A Raizem e a COSAN também, cai no mesmo paralelo ali, são empresas que você tende a ter um retorno robusto, passivo ou até de ganho de capital, mas para longo prazo, porque elas investem muito. É tipo o Klabin, Klabin é a mesma coisa. Por isso que, só que Klabin está num processo agora, já terminou o Puma 2, o Figueira também, de captar um pouquinho dos investimentos que fez na última década. Só que apareceu ali o KET para consumir um pouquinho de caixa e alavancar ela de novo. Então são empresas que vira e mexe, a gente vai ter os preços caindo ou estabilizando das ações e o dividendo diminuindo porque entrou um novo ciclo de investimento. Por isso que eu acho importante olhar para o dividendo, pessoal, 2022, 5,8%, 2023, 6,52% e 2024, pessoal, quando a gente olha para o mapa de calor dos dividendos, olha, você vai chegar próximo do bazinha ali, vou tirar aqui o scanner da bolsa da tela rapidamente para vocês, agora o que a Arcoge é do nosso mapa de calor, do Ibovespa como um todo, vamos lá. Em julho de 2023, ela pagou 2 centavinhos e em agosto desse ano, 1 centavo. Então está caindo os dividendos ali pela metade, muito provavelmente a gente deve ter em relação a 2023, uma proximidade ali para os 10 a 12 centavos e não os 20 centavos. No final do ano passado, ela chegou a distribuir dois JCPs, totalizando 10 centavos. É esse dividendo que eu estou de olho, eu acho que é esse dividendo que a gente pode esperar em outubro teve também de 2 centavos. Então vamos lá, mapa de calor da Raizen. Dezembro é o dividendo que pode se aproximar de dois dígitos, eu não acho que vai, eu acho que vai ser por volta dos seus 5, 6 centavos e agora em outubro mais 1 centavinho. Então vamos colocar 7 centavos em uma projeção aqui. 7 centavos, pessoal, dá 13 centavos esse ano. Então o preço teto do Brunão aqui para a Raizen, para quem quer aportar daqui até dezembro, eu acho que temos que ser em cima de 13 centavos líquido. Sempre líquido aqui na plataforma do Scanner da Bolsa. Vou extrair os 6 pulsa, dá 2 reais e 16. Hoje as ações estão a 3 e 5. Então assim, dividendo de curto prazo, quero cravar para vocês, não vai ser uma empresa interessante. Agora, se você esperar um pouquinho, eu acredito que já para 2025, a depender do ciclo nosso de juros, quando ele termina, e eu acho que já para segundo semestre do ano que vem volta os cortes, você deve voltar a ter em 2025 uma proximidade maior de 20 centavos, 18 centavos, do que desses 13. Logo, pessoal, é um incremento de quase 100%, quase 100% dos dividendos de um ano para outro. Vamos supor que em 2025 seja de 20 centavos os dividendos. A gente vai para um preço teto, dízima periódica aqui, 3,33. Opa, já entra no desconto atual porque está negociando hoje a 3,8. Então eu ficaria entre 3,30 e 2,20 ou 3,20 e 2,20 como uma região ótima de aporte para médio prazo. É só para o curtíssimo prazo que você talvez seja mais pegajoso ali e fale, ah, não está tão descontado assim, vou especular que ela vai cair mais um pouquinho, aí eu compro. O que nós vimos esse ano aqui? Pelas queimadas, pessoal, recentemente nós temos açúcar e etanol subindo, especificamente. Mas ao longo dos últimos 12 meses, ou melhor, de 2021 para cá, açúcar é estrela total. Ela teve um ciclo diferente das commodities que cederam ali a partir de 2021 boa parte delas. O açúcar e o petróleo, por exemplo, foram muito bem. O açúcar está indo bem esse ano, pessoal. Só não acho que é longeva a tendência do açúcar. Mas está indo bem a raiz e o setor vai capturar nesse terceiro tri muito provavelmente. Queda de produtividade, mas aumento na margem por causa dos preços. A queda por causa dos incêndios. Já o etanol, pessoal, ao longo de um ano inteiro subiu. Mais de 40% em determinado momento estava subindo. Então, assim, a pressão para melhorar resultados, ela é favorável. Enquanto que para a alavancagem, vocês viram aquele gráfico de capex versus ebítida, eu acho que a empresa vai conseguir manter uma alavancagem tranquila. Pode-se entrar, então, quando a Selic começar a dar uma aliviada em um processo bom tanto na evolução dos preços quanto também dos dividendos. Na análise gráfica, pessoal, esse gráfico vocês já estão carecas aqui de encontrar, a gente tem um desconto nítido no preço, R$2,91 para baixo. R$2,91, R$2,84. Aqui é um super volume. Deixaram uma pegada aqui, um grande, investidor grande. Deixou uma boa pegada aqui e dessa pegada é o projeto para a direita do gráfico. Então, sempre que a raiz em negociar dos R$2,90 para baixo entra no desconto. Se você acreditar que o ciclo de lucro vai melhorar em relação que ela se alavanca, pessoal, tem tudo a raiz para fazer um movimento na análise técnica de AB igual a CD e rumar aqui para os R$4,43, R$5, não para os R$2,40. Beleza? Então, nesse momento, pessoal, acho que acredito R$3,30, R$2,20 é o preço ideal. Na análise gráfica, R$2,91 para baixo é o seu desconto. Se a raiz vai conseguir entregar a rentabilidade, pessoal, aí só nós, Tradamus, vai conseguir nos colocar. Mas o que me parece, olhando a estrutura de fundamento atual da companhia, é que o ciclo de alavancagem vai estabilizar e o lucro deve subir. As commodities que ela produz, por hora, estão indo muito bem. Obrigado. Uma, por vias tortas, que são os incêndios, mas a outra, o etanol, pessoal, está indo muito bem. Etanol esse ano aqui e a Raizen deve capturar em algum momento essa evolução dos preços do etanol medidos lá pela Exalc. Certo? Feito isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.